Eu quero ver esse vídeo aqui. Esse japonês sempre aparece no meu watch. Eu vou fazer um vídeo, rapaziada, só falando desse tipo de... Não desse tipo de vídeo, mas o tipo de vídeo que aparece no Facebook, que aparece muito no TikTok, que é de dica. O cara fala assim... Galera, vocês têm que conhecer... Galera, vocês têm que conhecer essa dica que eu conheci, essa dica que eu aprendi com uma mulher que ela trabalhava de camareira nos melhores hotéis. Vocês vão aprender como dobrar uma roupa, como dobrar um lençol da melhor maneira e mais prática possível. Aí o cara de fundo falando... Nossa, mas funciona mesmo isso? Funciona de verdade, olha só. Foi com uma camareira dos melhores hotéis do Brasil, olha só. É aqui que tá rolando a live mais urgente do Brasil? Sim, é aqui mesmo. Maul Blask. Ai, ai, tamo aqui com o tio do Kotaka. Engraçado isso, porque, cara, eu não posso ver um cearense que eu falo... É teu primo, Francisco? Eu falo que o Matué é vizinho do Francisco, no canal principal. Não sei como não me cancelaram ainda por isso, velho. Acho que é porque o Francisco acha graça. Porque a partir do momento que o Francisco falasse... Pô, mas para, e eu continuasse, aí também eu estaria certo em querer me cancelar, né? Hoje, a Lívia, minha namorada, vai dar em cima do meu amigo que tá vindo começar a trabalhar comigo. Eu vou falar pra ele, ó, vou ter que dar uma saída, mas tá suave. A Lívia, te recebe? Você vai dar uma ideia nele. Eu acho que vai ser fácil, porque o Rod, ele é tímido. Tipo, qualquer coisa vai deixar ele... Não vai ter problema. Caralho, irmão! Na primeira, assim? Caramba, irmão. Ó, não, seguinte, irmão. Eu vou ter que dar uma saída agora, porque... Eu tinha uma publi de uma loja. É aqui do lado de casa. Querendo ou não, a Lívia já vai começar as paradas aqui em casa. Ela já vai começar a organizar o cronograma. Vê, você recebe o Rod quando ele chegar? O cara tem cronograma, véi. Acho incrível isso, véi. Eu nem sei o que eu vou gravar amanhã. Eu só vou. Então, normal, irmão. Vem, a Lívia já vai estar trampando. Você interfona aí, ela sobe. Tá bom, então. Quando você estiver chegando, me liga aqui, porque aí eu te aviso quanto tempo falta. Ah, tá bom, demorou. É isso. Fechou? Quando ele entrar no AP, você só me manda um WhatsApp. Porque aí eu espero na porta. Aí eu escolho o momento de entrar. Aí você tira a camisa e fala, e aí, você não vai querer ou não? Oi? Bom, gente, a Lívia acabou de me mandar que ele tá aqui e vamos pra cima. E aí? Tudo bem? E aí, como é que tá a vida? Rapaz, você? Rapaz. E como é que tá a família? Mas, durante o tempo, eu estico indo em casa, saí fora de casa. Como é que tá a vida amorosa? Ah, que nem mesmo. Mas começou com esse papo aí, assim, hoje, a namorada de um amigo meu vem com esse papo de vida amorosa e fala, qual foi? Quer saber a minha vida amorosa por quê? Eu sou amigo do teu namorado. Fica quieta aí no teu canto e espera teu namorado chegar. Terminei, sei lá. Sergente também, também? É. A convivência é difícil, né? Mas, enfim, vamos falar sobre você. Você tá... Nossa senhora. Nossa senhora. A namorada de um amigo meu vem com esse papo. Vamos falar sobre você? Não, eu não quero falar sobre mim. Não quero, vai lá pro teu quarto, vai. Não, mentira, não. Você não... Vai, foda. Tem um namorado do meu amigo querendo saber de mim? Vamos falar do teu namorado? Tá ficando com alguém? Tá interessado em alguém? Eu queria ver se eu trabalhar mesmo, me focar nessas paradas, tá ligado? Mas eu acho que você tá perdendo tempo, de verdade. Eu acho que você tinha que estar aproveitando aí. Tá perdendo tempo de trabalhar, hein? Tá querendo trabalhar, tá perdendo tempo. Eu acho que você tinha que aproveitar mais de você. Ah, eu acho que... Sei lá, eu sempre achei. Eu posso estar viajando, mas eu sempre achei que, tipo, rolava alguma coisa, assim, entre a gente. Do nada, surgiu do nada. Parece aqueles pornôs com historinha, sabe? Tipo, a mãe do meu melhor amigo é uma gostosa. Aí tu começa o vídeo assim, vem, entra aqui. Que vem, entra aqui que eu tô limpando a casa. Aí ela tropeça com uma chupa, cara. Isso. Engravida, sem querer. Oliveira Felipe, obrigado pelo Prime. Como assim? Você nunca sentiu que eu tenho uma química, que eu tenho triagerite? Não, não, querido. Como assim, mano? Não. Eu sempre achei você interessante. Você não me acha interessante? Não. Ai, ai. Você não me acha interessante? Sim, mas, tipo, não dessa forma, tá ligado? Você ficaria comigo? Não, tá doido. Não, esquece o higiene. Ele não tá aqui. Esquece as vezes, tipo, de ex-meus brothers, tá ligado? A gente pode fingir que o higiene não existe. Tá me dizendo. Tá em falta o homem assim, né, Michael? É a grande ideia. É. Mas a gente pode fazer... Ele não precisa saber de nada. Ele nem tá aqui, mano. Pois não, não. E você não vai? Não, fala a verdade. Olha pra mim. Isso aqui. Na moral, velho. Sabe o que eu faria se acontecesse comigo? É. Eu ia falar assim, não, eu... Eu não... Eu te acho feia. Entendeu? O problema é que tu é uma feiosa. Eu não sei nem por que o meu amigo tá te pegando. Duvido que a mina ia querer continuar dando papo. Ela começa a chorar, né? Porque, olha, o meu amigo não é assim, tá ligado? Não, não é. Vamos avisar que ele não tá aqui. A gente conversa melhor. A gente precisa viver por outro lado. Não vai existir. Isso aí eu sei fora. Rodolfo, sério. Não, Rodolfo. Vem pra mim. Vamos conversar aqui. Aqui no quarto. Não, aqui no quarto. Então, bom, família, negócio depois desses pro... Tia, você tá vendo que o Samina tem nada a ver disso. O que tá acontecendo? Ô, Mari, faz um corte aí depois do review do produto que eu deixei ele no carro, tá? O que vocês tão fazendo, mano? Fala, Rodolfo. Tia, eu não tenho que falar nada, mano. Tem que saber que o Samina, ela tá com a cidade toda errada aí, viajando. Você vai falar? Vocês tão tretando? Fala você pra ele. O que você tá falando? O Rodolfo sente uma parada por mim. Ele dá isso. O quê? Olha, meu Deus do céu. Fala verdade, Maldonso. Você tava vendo isso. Eu ia acreditar na namorada dele, velho. Meu Deus do céu, cara. O cara tem um IES, ele deixa sujo desse jeito, velho. O fora de tretar com japonês é que geralmente japonês entende de artes marciais, né, mano? Entrando pela porta agora e tá acontecendo uma parada, como que eu vou saber se eu trazer... Se eu tô me fudendo meu trampo, botar meu trampo em jogo por causa de uma mina, velho. Se liga, meu Deus do céu. Tá, e o que que aconteceu? Eu vim aqui, cheguei, se vieram só lá te esperar, ela começa a falar uns papos todas... Ele é chinês? Ah, então ele entende um pouco mais de comunismo. Eu tô errado, mano. É o que ela falou, eu deixava te falar. Porque, mano, eu não tenho nem coragem de falar o que ela falou, velho. Ele falou que queria viver um romance comigo, escondido, eu não sei. Eu não tô entendendo, aconteceu isso. Eu não falei nada disso pra ela, ela que falou isso pra mim. Tá, mano, eu tô te falando, eu sou meu bagulho. Firmeza, irmão, firmeza. Foi ela ou foi você, independente. Como que eu me sinto confortável agora pra trampar? Você tem que se resolver com ele, é melhor ver com ele. Mano, eu não posso confiar em ninguém mesmo. Eu falei, mano, se você quer trabalhar, se você trabalhar. Vamos trampar junto de novo? Vamos, é isso. Agora eu tenho que me fuder meu trampo agora por causa das ideias erradas dela, mano. Se ela não me contasse. Irmão, eu não tô duvidando que houve um papo aqui agora. Você é assim, te confortável, cheio, vamos trampar junto? É isso, eu saio fora, mano, é melhor mesmo. Antes de você ir embora pra não fazer barulho, eu posso fazer o desfecho da publicidade, pelo menos? Ou eu vou perder dinheiro também por causa dessa situação de vocês dois? Não, mas alguém tá impedindo ele de terminar a publicidade, velho. Vocês estão brigando aqui, eu não vou conseguir terminar o vídeo. Porque, ó, por causa da treta de vocês, a minha câmera queimou. Como é que eu vou terminar o vídeo? Não, mano, se eu quiser, eu faço aí. Bom, gente, o negócio é o seguinte. Esse foi o novo produto, então, que a gente testou. Vocês viram o Unbox. E ele filmando os caras. Assim, do engano a trouxa. Esse foi o vídeo que a gente gravou hoje, chamando um amigo aqui na minha casa e minha namorada dando em cima dele. Engano a trouxa. Ó, tio, você tá tirando com a minha cara, mano. É sério isso? Você foda. Ô, Ronaldo, você acha que eu seria capaz de fazer isso? Irmão, isso aqui é o sucesso. Não é, velho? Hã? Pra começar a trampar, você tá fazendo isso comigo, mano? Caralho, irmão, você tá tremendo, mano. Que ódio, mano. E acabou, mano. Cara, tipo assim, eu vou dar um ponto aqui, que é o seguinte. Esse vídeo aqui, esse cara aqui, ele aparece muito no meu watch e ele tem muita cara de que faz tudo combinado, né? E muito vídeo dele tem muita cara de que é super combinado, velho. Só que eu acho que tem algumas trollagens, velho, que, tipo, faz mais sentido fazer sendo espontâneo e sendo de verdade do que combinando, mano. Porque tu não sabe se o teu amigo é um puta de um ator, tá ligado? Então é melhor que seja de verdade, porque pelo menos vai ter uma reação de verdade, não uma reação de o cara tentando fingir um negócio que não é verdade. No passado não era trollagem, agora é. É que, mano, eu vou explicar um negócio pra vocês aqui. Que depois que você começa a inventar as coisas em vídeo e começa a dar certo. Tipo assim, você começa a fazer espontâneo, sem estar inventando. E dá certo. Aí você começa a entender o que dá certo e o espontâneo não tá mais dando certo, porque o que sai espontâneo não sai da maneira que dá certo. E combinando, tu consegue controlar todo o jeito que o vídeo sai, tá ligado? O bagulho é tipo assim. Uma coisa que eu quero fazer é fazer uns vídeos combinados, que eu vou começar a focar no Facebook agora, que a minha página lá monetizou e tá dando bem lá também a página no Facebook. E o Facebook tem um watch. Que a aba dele é de watch aqui. Eita, porra, tem um cara de cueca. Ele tem um... Como é que se fala? Algoritmo muito bom pra viralizar vídeo, tá ligado? Tá viajando, Maicon. Sobre o quê? Aí eu quero fazer uns vídeos combinadaços, porque vai chegar uma galera que não vai perceber que é combinado, mas é um combinado que vai dar certo.